O pai dela vendeu a propriedade Levou ela pra cidade e eu fiquei no interior Ninguém tira da minha cabeça que ele fez essa proeza Pra acabar com o nosso amor Aqui na parede do galpão tem desenhado o coração Como é o nome e o nome dela Quando o cebo mata e não tem jeito solido Não aperta o peito, tudo aqui me lembra ela Volta comigo pro interior Fiz o lanche pra nós dois morar A vida é simples aqui no campo Mas te garanto que amor não vai faltar Volta comigo pro interior Fiz o lanche pra nós dois morar A vida é simples aqui no campo Mas te garanto que amor não vai faltar Bora casar O pai dela vendeu a propriedade Levou ela pra cidade e eu fiquei no interior Ninguém tira da minha cabeça que ele fez essa proeza Pra acabar com o nosso amor Aqui na parede do galpão tem desenhado o coração Como é o nome e o nome dela Quando o cebo mata e não tem jeito solido Não aperta o peito, tudo aqui me lembra ela Volta comigo pro interior Fiz o lanche pra nós dois morar A vida é simples aqui no campo Mas te garanto que amor não vai faltar Volta comigo pro interior Fiz o lanche pra nós dois morar A vida é simples aqui no campo Mas te garanto que amor não vai faltar Volta comigo pro interior A vida é simples aqui no campo Mas te garanto que amor não vai faltar Volta comigo pro interior Fiz o lanche pra nós dois morar A vida é simples aqui no campo Mas te garanto que amor não vai faltar Bora casar Bora casar Bora casar